Olá, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre fraldas com tamanho extra grande ou que tem a modelagem um pouco maior do que as fraldas tamanho único. As fraldas tamanho único servem bem entre bebês de 4,5 kg até 15 kg. Isso para uso diurno. Para uso noturno, quando você coloca uma fita de uma ajustada por baixo, o volume aumenta bastante. E daí, muitas vezes, quando você vai usar uma capa ou uma fralda de bolsa tamanho único, pode ser que fique um pouco apertado. Essa capa aqui, que é da Little Blooms, ela tem um volume grande, consegue acomodar um volume grande aqui de barreira simples, com elástico confortável, mas algumas vezes eu estou precisando exagerar mesmo no volume da fita de porque, ultimamente, o volume de xixi do meu filho aumentou bastante. Para quem não sabe, meu filho tem 3 anos e meio e ainda não desfraldou. Está quase desfraldando de dia, mas à noite eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque ele bebe muita água antes de dormir. Então, é um volume muito grande de xixi. Para quem não assistiu o vídeo sobre fraldas noturnas, em que eu faço um cálculo mais ou menos de quanto de xixi que minha filha e que meu filho fazem, eu vou deixar aqui em cima o link. Naquela época, ele fazia em torno de 220, 250 ml de xixi, mais ou menos, chegando até a fazer 290, quase 300. Gente, hoje, que ele já está com 3 anos e meio, eu acho que ele já faz mais do que 300 ml, porque a quantidade de líquido é muito grande. Então, eu preciso exagerar na fita e com a combinação de absorventes, enfim. E daí, o que tem mais dado certo aqui, são essas capas aqui. Elas vieram com essa etiqueta, a Mia Baby. São capas extra grandes, só para comparar com essa capa aqui, que é o tamanho único. Dá para ver que as abas da fralda extra grande são maiores, né? Só que ao longo do comprimento, quando você posiciona junto aqui os elásticos e estica, você vê que elas são do mesmo comprimento, né? Daqui de cima até aqui embaixo. Isso por causa do elástico, porque a capa da Little Blooms, ela tem elástico simples, mais folgado. E essa capa da Mia Baby, ela tem duplo elástico, dupla barreira e é bem apertada, né? A gente vê que o elástico de fora faz curva, a gente tem um apertado que é. Eu gostaria que essa capa fosse com o elástico mais folgado, já que ela é extra grande e o intuito dela é acomodar bebês bem grandes, né? Com a coxa bem grossa. Só que o espaço interno dela nem se compara com esse espaço aqui, né? Esse aqui já é grande, consegue acomodar um volume grande de fralda ajustada, mas esse aqui é enorme. Ele consegue acomodar uma ajustada bem recheada aqui dentro e o bebê bem grande também, né? O problema é só esse duplo elástico que é bem forte, bem apertado. Mas quando você veste no bebê, você vê que faz diferença, né? Apesar desse elástico ser apertado, essa capa extra grande, ela faz diferença. Aqui ao longo do ajuste, ela tem uma fileira a mais de botões. São três fileiras e contra essa de fechamento, né? E aqui na frente, eu vou comparar com essa. É praticamente do mesmo tamanho, né? Na frente não muda tanto o tamanho. É só o tamanho longo do comprimento, já que ela tem uma fileira a mais de botões, tem um espaço bem grande aqui no bumbum pra acomodar a fita. E atrás as abas são maiores, né? Aqui eu tenho um exemplo. Essa aqui também é da Mia Baby, com uma fralda ajustada aqui bem recheada. Essa aqui é uma fralda ajustada da Happy Flute, de bambu. Daí eu coloquei muito absorvente, né? Ela tá bem cheia mesmo. Eu coloquei um liner de suede, coloquei uma flat de bambu. E tem os absorventes de bambu que vem junto com a fitted, né? Então, tem bastante absorvente aqui dentro. Fica bem volumoso. Mas quando eu visto essa capa aqui por cima, fica bem confortável no meu filho. Não aperta tanto na coxa. Esse elástico dessa capa aqui até que tá melhor do que daquela outra. Aquela outra ali tá muito apertada, né? Agora eu vou mostrar a outra capa também da Mia Baby Extra Grande. Como eu gostei bastante dessa capa, eu acabei comprando várias, né? Só pra mostrar também como ela é grande, né? Tem espaço bem grande aqui dentro. Só que o duplo elástico dela é bem apertado, né? E aqui mais um exemplo de fitted. Essa aqui é da Fio da Terra. Aí eu coloquei o prefold de bambu cotton aqui por dentro, por cima. Tem absorvente da própria fitted de metal. E tem outro absorvente de bambu cotton aqui de quatro camadas. É uma outra combinação que eu uso à noite também. Fica bem volumosa. Quando eu visto no meu filho, não fica apertado nas pernas. Fica bem confortável. Aqui já é a capa da Little Blooms tamanho único, né? A gente vê que é a mesma combinação que eu usei aqui. É a mesma combinação que eu usei aqui. Só que a capa faz toda a diferença, né? Essa capa pequena, né? Tamanho único. E essa aqui que é bem grande. Pra acomodar essa fitted aqui dentro. Essa aqui é uma fralda de bolsa dessa marca iClock Up. Ela é uma fralda maior do que as outras, né? Ela tem uma fileira a mais de botões aqui embaixo. Tem vários botões de ajuste aqui. E ela é uma fralda bem grande mesmo. Fica bem confortável no meu filho e poderia caber até mais tempo, né? Então, é uma fralda bem grande. Pra quem tá procurando fraldas com tamanho maior. Essa fralda aqui, ela é uma fralda tamanho maior. Não chega a ser até 25 quilos. Não. Essa aqui, ela é um tamanho que dá pra vestir talvez até uns 18 quilos, mais ou menos. Que já é com o propósito de vestir até crianças de 25 quilos. Porque ela é muito grande. Eu fiz um vídeo mostrando essa capa. Então, quem quiser ver realmente o tamanho dela toda aberta, pode ir lá conferir nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui em cima. Essa aqui, ela é uma fralda que ainda nem tá no ajuste máximo, né? Se eu colocasse no máximo, ficaria absurdamente grande no meu filho. Aqui, ficaria com espaço muito grande nas coxas. Não tem necessidade de colocar no máximo, né? Ela serve até 25 quilos. Meu filho tá com 15, 16, eu não sei exatamente quantos quilos. Mas essa aqui, ela fica muito grande se eu colocar no máximo. E daí, eu posso exagerar nos absorventes, né? Como ela cabe muito absorvente, ela é mais larga aqui entre as pernas, eu posso colocar o tanto de absorvente que eu quiser, né? Que eu precisar. Esse aqui é um de Bamboo Terry da Genoa Baby, de 12 camadas. E eu coloquei enrolado em uma flat de bambu com algodão. Essa é uma combinação que dá certo também pra uso no tubo. Bom, e agora que eu falei sobre todas as fraldas chinesas, eu vou falar sobre algumas marcas brasileiras que vendem fraldas tamanho extra grande. Essa aqui é uma fralda da Bebês Ecológicos, né? Da Morada da Floresta, tamanho extra grande. Ela é feita de soft por fora, soft por dentro, com impermeável de nylon emborrachado. E daí, ela tem essa característica de ter esse elástico na frente, elástico nas costas, com o bolso pra colocar absorvente aqui dentro. Com o elástico caseado nas coxas e com a aba bem comprida, né? Com esses botões de ajuste pra fechar aqui. Só que essa fralda, ela tem um soft muito impermeável, né? Eu nunca consegui desempermeabilizar, então eu uso ela como capa. E, na verdade, eu tô usando ela com a capa de vazamentos da Morada da Floresta, com o absorvente aqui dentro, né? Fica desse jeito, né? E daí eu visto no meu filho. Uma fralda extra grande, que eu ainda posso aumentar o tamanho do elástico, então ela vai servir por bastante tempo ainda. E poderia usar pra uso noturno também. É só caprichar na quantidade de absorventes aqui dentro, que dá pra usar pra uso noturno também. Eu vou falar sobre outra marca brasileira. Essa aqui é da Ninho da Coruja. A Ninho da Coruja vende capas com tamanhos específicos, né? Não são capas de tamanho único. Daí tem tamanho P, M, G. No caso dessa aqui, é uma capa GG. Ela é muito grande. Ela é uma capa de pull. Com o elástico bem confortável, aqui nas costas, aqui na perninha, tem dupla barreira, com esse elástico tanto por fora quanto por dentro. Ela é um elástico bem macio, que não marca a perna do bebê. Aqui na frente ela é bem curtinha, né? Tem os botões bem próximos uns dos outros, que permite um ajuste bem refinado, né? E aqui nas abas tem esses três botões, né? De ajuste de um lado e de outro. Porque ela não tem ajuste ao longo do comprimento, né? Ela só tem esses botões de ajuste aqui na barriguinha. Justamente por isso, porque ela é por tamanho. Ela é uma fralda GG. Eu não lembro exatamente a faixa de peso que ela serve, mas tá servindo super bem no meu filho agora, né? E daí, essa aqui é mais uma outra também que eu comprei, do Ninho da Coruja GG. Como ela fica, né? Depois de fechada e com a fita de por dentro. Essa aqui é uma fita de da Filho da Terra com o prefold de bambu cotton da Happy Flute. E tem mais um outro absorvente também de bambu cotton aqui, de quatro camadas. É uma combinação que tá dando certo e eu tô repetindo em várias fraldas, né? Então, essa é uma combinação aqui que eu uso e que funciona, dá super certo. Não marca as pernas do meu filho e não vaza, né? Que é mais importante. Agora eu vou mostrar uma opção de fitas também, que é tamanho extra grande. Essa é uma fita de do Ninho da Coruja. Ela é de uma toalhada, né? Não é a toalhada de bambu, mas é uma toalhada de algodão. E ela é por tamanho, né? Então, ela é bem grande, tem as abas bem compridas. Com esses dois botões de fechamento. Daí, quando você abre, é o mesmo material de fora, né? Por dentro, esse atualhado. Tem um bolso aqui atrás, que é pra você colocar mais absorventes. Ela já vem com absorvente de melton de duas camadas aqui dentro. E daí, você pode colocar mais absorventes, né? Aqui dentro do bolso. No caso, eu coloquei mais um melton de oito camadas aqui. Então, fica muito absorvente, porque a própria fralda já é absorvente, né? Esse detalhezinho de algodão aqui por fora, é só pra ficar mais bonitinha, né? E aí, você coloca um liner, se você quiser toque seco, né? Você coloca um liner aqui por cima, de suede, no caso desse aqui. E pode vestir no bebê. Uma fita de bem grande, e que absorve bastante. Desse jeito, né? Fica bem volumosa, mas é proporcional ao corpo do meu filho. Eu vou mostrar ele vestido, então, pra vocês verem como que fica, né? O volume, com a proporção, o tamanho dele. O conforto nas pernas, na barriga também. Então, é isso, né? São todas capas e fraldas de bolsa de tamanho maiores. E que conseguem servir muito bem em bebês bem grandões, né? Acima de três anos, três anos e meio, que é o caso do meu filho. Bom, então, agora eu vou mostrar o meu filho vestido, primeiro, nessa capa tamanho único, da Littles & Blooms, por cima de uma fitted, pra dormir. Já tá no máximo, no ajuste máximo, e tá bem certinha, né? Não vai servir por muito tempo mais. Essa é uma fralda de bolso da Icloth Up. Ela já é uma fralda muito grande, tá no ajuste máximo, e fica bem confortável nele, né? Não marca nada, fica bem confortável. Essa já é outra fralda de bolsa, tamanho extra grande. Ela é muito grande mesmo. Eu coloquei com bastante absorvente pra dormir. Ainda pode aumentar bastante de tamanho. Fica bem confortável também. Aí, na barriguinha também não tá no máximo. Ela pode ficar ainda muito maior do que esse tamanho que tá aí. Aí, foram os absorventes no dia seguinte, como ficaram, né? Ela fica seca, porque é uma fralda de bolsa de suede, mas os absorventes estavam bem encharcados na parte da frente. Aí, já é a capa da Mia Baby, tamanho extra grande também, com a fita de por baixo pra dormir. Ela é bem grande mesmo. Daí, eu coloquei no máximo também ao longo do comprimento. Tem que colocar toda a fita de pra dentro, né? Pra não vazar. Então, ela é uma capa muito grande, bem confortável também. Aí, já a fralda ajustada da Ninho da Coruja, que eu coloquei mais absorventes por dentro, né? Coloquei pra uso noturno. Bem confortável também, bem absorvente. E daí, eu vou vestir a capa da Ninho da Coruja, tamanho extra grande, por cima, né? Aí, já tá vestida, né? Abotoada. Fica bem confortável. Esses elásticos não marcam a coxa. E fica proporcional, né? O tamanho dele. Não fica tão volumosa depois que veste no corpo dele, que é bem grande. Eu só vou abrir um parênteses aqui pra falar sobre as capas de lã. Eu não coloquei elas junto com as outras capas que são de pool, que são de soft, de outros tecidos, porque a proposta delas é um pouco diferente e o preço delas também é mais alto, não é tão acessível assim. Mas essa é uma ótima opção. Talvez a melhor pra crianças que já são grandes e pra uso noturno. O bebê pode ser muito grande, que ainda assim vai caber dentro dessa capa de lã. Essa aqui, ela já tá um pouco relaxada, porque o meu filho usou ela antes de dormir, um pouco antes de dormir, ficou brincando pela casa, arrastando a bunda no chão. E aí, ela ficou desse jeito. Mas são capas muito grandes. Essa aqui tá melhor, tá mais conservada um pouco. Com o uso, elas vão ficando mais relaxadas um pouco. Pode acontecer o contrário, se você não tomar o cuidado certo na lavagem, ela pode encolher. Mas se você lavar direitinho, seguir todas as instruções, ela se mantém por muito tempo. Essas capas aqui, elas são 100% conforto, né? Então, é só pra abrir um parênteses nesse vídeo de capas extra grandes. Tem essas capas de lã aqui, que são excelentes pra bebês muito grandes. Bom, aí eu tô mostrando o meu filho e a minha filha vestidos na capa de lã. Muito confortável. Nem se compara com as outras capas em pull. Essas não marcam em nada a perna do bebê, nem a barriga. Permitem vários movimentos. Então, é isso. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!